As primeiras árvores na nova praça da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus e Farroupilha foram plantadas na tarde desta segunda-feira. Duas palmeiras canarienses chegaram por volta das 4 horas da tarde no local. As árvores foram retiradas do horto municipal e transportadas por meio de caminhões até o centro da cidade. Três guinchos auxiliaram na colocação das plantas no espaço destinado. Cada uma das palmeiras tem aproximadamente 10 metros de altura e pesa cerca de 12 toneladas. As quatro árvores serão colocadas na parte mais baixa da praça, às margens da calçada da Rua Independência. A decisão de colocar as palmeiras na praça partiu do engenheiro responsável pelo trabalho de revitalização do local, Demetrio Sinhaque, e teve o aval do prefeito municipal, Ademir Barreta. A decisão de colocar as palmeiras na luta da comunidade da Câmara, a Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara, e que eu levei para eles direitos de gestão e, infelizmente, ele acertou. Então, nós vamos até esse projeto e eu acho que nada melhor nos partidos de publicação, mais alta, agora, em redução à tinta do Brasil do Brasil. Isso vai surgir que é uma manhã de hoje nos questiones estrangeiros e os estes estão participando, estamos aí nos parianos aí, estrangeiros muito parceriais, mas, felizmente, eu acho que temos questões de colocar duas além da loja e as outras coisas que se lembram também, é muito importante colocar tantas dadas, então, quatro palmeiras aqui nesse espaço mais tarde, aqui próximo, a Rua Independência. Exatamente, eu quero também incluir mais próximo a igreja. Eu acho que aqui vai dar um efeito muito bem, que é isso também que se trata ali na parte do paisagismo, da qual as pessoas tratam o estético de projetor, realmente, nós temos a conclusão daquilo que esses locais seriam os mais ideais possíveis, porque depois da orientação dessas câmeras, virão um arifo que, certamente, passa a ser um problema que nos está sendo mais baixo. E, pessoalmente, sim, eu acredito, felizmente, estou aqui no que nos estamos atuindo só um aspecto extremamente, mas, pelo menos assim, ou aqui, realmente, está aqui na semana, ou, para que a gente possa trabalhar com esses remissivos, a gente vai trabalhar, está trabalhando muito, em relação ao quê? Mas, eu acho que, por tanto, conforme estamos aí na primeira semana, que é tudo, nós estamos conhecidos em tentar tirar, talvez, é um problema que vamos fazer, tentar tirar os aumentos da púrgica, para que a gente possa começar a trabalhar também o interesse da púrgica, os tapões têm muito acabamento para fazer onde tem tapinho. Então, você tem que retirar aí o passamento da púrgica do ano, que falta de outras coisas que eu ia fazer aqui, tem um lugar que tem agregir atrasse na púrgica que você está vendo aqui, mas, como vocês falaram, eu também estou descartando o povo e aço, eles têm muita pavimentação que eles vão trabalhar, é um púrgico em concreto que nós vamos trabalhar ele, praticamente, igual que nós estamos passando a garejo. E, para além disso, nós estamos trabalhando muito em um lugar, eu não sei se também que vocês estão entendendo, porque nós estamos com umas reunidas já. E aí, a parte aqui é iluminação. Vamos começar sem parcerias de ação, porque toda a parte aqui é iluminação, a estrutura praticamente está pronta. Temos aqui, na realidade, aquele impacto infantil também. Isso, talvez, é uma das últimas coisas que a gente vai lutar para aplicar os equipamentos, então, é porque nós não vamos colocar equipamentos altos em relação às crianças, se você colocar os equipamentos, mas, principalmente, as pessoas vão começar a aplicar. Então, praticamente, toda a parte de traçadas, a parte de pavimentação, essa pista que os caminhos de pé em relação aos revestimentos das escadas, estão praticamente bem caminhados. E, através do início de outubro, devemos retirar parçamento, sim, para pôr-me, e, principalmente, ela não levaram mais um púrgico, praticamente entregada. Ou seja, que a parte de outubro é uma hora que eu vou estar aqui, por isso, sem temporada, para mais ou menos, e, por isso, que a gente vai levar os equipamentos, e, por isso, que a gente tem recomendado isso, mas nunca tem que levar o máximo possível a esse cronograma. E, ao mesmo tempo, pode seguir para o Conselho, para o Conselho, para o Conselho, por esta vez, isso vai ser mais adiante, mas que, pelo menos, as pessoas conhecem, sim, o que eu vou levar a ser que vai ficar muito. Estava para disto alguma coisa, e que, como eu estou, a gente já tica, mas não desse ponto. E, durante a explicação da água, por isso, eu acho que a arquiteto principal é o tratamento das minhas contas, as contas da história da água, que a coisa foi, e que já necessaria muito para essas pandemias. Infelizmente, esse assunto foi adiante. Vocês estão vendo aqui que está tomando realidade esse assunto.